Alright! Assim você me mata Assim você me mata Assim você me mata Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se que ele foi Ai, se eu te pego, ai, ai Se que ele foi Se eu te pego, ai, ai Que dele, hein? Ai, se eu te pego